Tem dias que eu acordo pensando Pensando em você, em fração de segundos vejo o mundo desabalha E aí que cara pensa que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem perfume doce de toda mãe Você tem tudo Você tem tudo Com as quais que eu te gostaria Tem dias que eu já te perdi Meu lugar e a tempo